Boa noite Chico, boa noite Gabriel Ainda vale a pena hoje em dia Comprar uma FZ6 Papa Hornet Obrigado Rapaz, se você quer ter dor de cabeça, vale a pena Quer ter dor de cabeça? Vai, abraça Vai lá fi Eu não iria não, viu Eu não iria, essa moto é uma bomba Uma bomba Uma bomba, bomba, bomba Eu sei que tem um monte de FZ6 Tudo chorão Dá pau em Papa Hornet Tipo você aí, Papa Hornet Véio, você gosta de dar pau em moto Você gosta de menino rapaz O negócio é ser a moto, vai lhe dar algum tipo de prazer Em rodar, ser uma moto legal E não ficar dando pau em outra moto Mas é o seguinte, essa moto é uma bomba Se quebrar uma peça Você vai ter que vender um rim Vai, pode ir, se você tem dinheiro Se você tem dinheiro pra gastar Gabriel, abraça, vai lá fi Eu só digo isso Agora eu tô recolhendo almas pro inferno Tô recolhendo almas pro inferno Pra entregar pro demônio Alguém bota um copo na frente do monitor Tá gente? Bota o copo na frente do monitor aí Quem não gostar que eu fale a palavra Demônio Alguém bota um copo na frente do monitor aí Alguém bota um copo na frente do monitor aí Criando Criando I am mine Silence, all the good I am I am mine Push me till I breathe I am mine What I see is what I mean Sipping through the images Expressing a word I can tell I hear Turn the shakes with endless whispers No realization is so close to hell When it's when you hear me Yeah, I am mine All right, let me knock you Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-huh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh ficar- propagates Yeah, it will be A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E se você quiser